Vocês lembram, gente, da Dona Albina, uma moradora aqui do bairro Vila Nova, em Três Lagoas, que no ano passado nós contamos um pouco da história dela? Pois é, gente, ela completou 104 anos e ontem ela foi homenageada pela Câmara Municipal de Castilho. No ano passado, nós mostramos a Dona Albina mandando ver na máquina de costura. Aos 103 anos, ela ainda costurava, fazia tapetes e até vendia. Mas hoje, aos 104 anos, completado no mês passado, já um pouco mais debilitada e com andador, Dona Albina deixou de lado a máquina de costura. Lusta, ela não esquece o dia que nasceu. Nasci em 1918. Dia de terça-feira, meu pai marcou, terça-feira, seis da manhã. A máquina de costura já não é mais a companheira da Dona Albina. Também pudera, né? Aos 104 anos, depois de ter trabalhado tanto na roça, cansa, né, Dona Albina? E aí, muito cansada, muito sofrimento. Morava nas fazendas, plantando, colhendo arroz. Puxava água de poço. A vida cansada, né? Não estou costurando mais, não. Faz tempo que eu não costuro. Minhas mãos doem. Dá cãibra quando eu vou costurar. Não dá de costurar mais, não. Parou. A máquina de costura pode ter ficado de lado, mas o prazer em fazer a própria comida não, né, Dona Albina? Eu ainda faço uma comidinha. Misturo tudo numa panela só. Manda ver. Arroz, feijão, carne, legumes. Faço tudo numa panela. A carne não pode faltar? Não. Frango, carne moída. E na cozinha, uma das especialidades da Dona Albina é fazer a tapioca, que ela adora. A tapioca faz parte do café da manhã da idosa. Faço tapioca, faço doce. Você gosta de tapioca? Gosto. Eu faço todo dia tapioca. Depois de anos trabalhando, aos 104 anos e já com as dores que a idade traz, Dona Albina merece mais do que descansar. Não dá de trabalhar mais não. Já trabalhei muito. Agora tem que esperar os últimos dias, né? Vai demorar muito. A senhora está nova, saudável. Está nada. 104 anos. Não é nova mais não. A máquina de costura da Dona Albina, por enquanto, está ali, paradinha. Mas, enquanto isso, ela dedica-se parte do seu dia na cozinha, fazendo o que gosta, como, por exemplo, a tapioca. E a gente vai experimentar aqui, então, a tapioca que a Dona Albina fez. Será que está boa, Dona Albina? Está aprovada. Mas a ida da nossa reportagem na casa da Dona Albina não foi apenas para mostrar como ela está e o seu dia a dia. A idosa recebeu ontem uma moção de congratulação da Câmara Municipal de Castilho, onde também morou e tem familiares que residem lá. O vereador Adilson Santos, autor da homenagem aprovada pela Câmara de Castilho, fez questão de vir a Três Lagoas e entregar pessoalmente a moção para Dona Albina. É uma congratulação de reconhecimento de Castilho por tanto tempo, não só de vida, mas pela qualidade e o exemplo que a senhora é, não só para mim, mas para todas as pessoas. 104 anos é uma dádiva, não é para qualquer um. Por esta razão, esta adulta Casa de Leis, Câmara de Vereadores de Castilho, não poderia deixar essa data passar desapercebida, saudando-a com uma bela e simples merecedora homenagem. Mãe de 12 filhos, 8 homens, 4 mulheres, hoje com aproximadamente, a gente não consegue, tem que ter maquininha para calcular, 57 netos, 92 bisnetos e 57 tataranetos. Câmara de Vereadores de Castilho, Uma honra! A Dilson destacou a importância desta homenagem. Isso para mim é uma honra, porque a família Damião, a quem eu conheço desde pequenininho, criado junto aí, meus pais, com a família, eu não conhecia até então a Dona Albina, e hoje eu vim aqui para conhecê-la, para fazer essa homenagem, porque quando chegou de um dos parentes dela, o Anísio, o Anísio, que eu amo muito também, Dona Aguilé, olha, nós temos lá um ícone na família, Dona Albina, praticamente, aí vai fazer 104 anos na época que ele começou a conversar comigo. E nós vamos montar alguma coisa para ela, simples, singela, mas marcante. Está gravado na Câmara de Vereadores, está gravado em Castilho, e gravado aqui em Três Lagoas também. Isso aqui, gente, é a graça de Deus, é divino isso. Então, é uma honra imensa, não só para mim, mas para todos os castilhenses, todos vocês, Três Lagoenses, receber e ter uma pessoa desse exemplo, dessa magnitude. Depois desta singela e linda homenagem, não tem como não ficar feliz, né, Dona Albina? Estou muito contente, estou feliz. É isso aí. Com toda a extremidade, mas estou feliz.